Pela grana, invisto alto pra dar na minha baby Pisando sem freio, só nave, girando a sete Direto sofárono, não evidenciando os pés limpando Propara essa bala, meu mano já tá chutando Só você, do meu amigo de trance de barriga Vem noite, semana, tô de rolê com a bandida E a da cancha com a chique, bem na beck tem Eu só ligo o plus no ride, joga minha nave De lazer na guarda, tô portando o Lala, tá tudo na barra Fogando o drip, ya, ya, deixa na roupada, pra deixar alagada Olha minha baby, bro, logo na bolsa pop Pela grana, invisto alto pra dar na minha baby Pisando sem freio, só nave, girando a sete Direto sofárono, não evidenciando os pés limpando Propara essa bala, meu mano já tá chutando Não vai, ok, lazy, muito de mani, wanna fuck it Subi, tá bom, se lancei na toma Coley, no peak, lotando o bolso de down I'm a gang, family, nini, 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 nini Concer Me co-dire Me co-dire Tchau.